Fala galera do Integral TV, bem-vindos à Missão Bahamas. Acabamos de chegar aqui e vamos conhecer a casa que a gente vai ficar esses 10 dias aí até a competição. Vamos lá, uma casa bem grande, aqui na parte de baixo tem uma sala, uma sala aqui de jantar, vamos lá para o primeiro quarto, o primeiro quarto que vem aqui. Será que ele vai estar na rede? Vamos visitar o primeiro morador? Tô tentando abrir a mala. Ele tá sem forças. O primeiro morador já deu baixa. Tentando abrir a mala aqui. Botei assim no carbap e agora não lembro mais. No carbap não lembro. O segundo quarto? Vamos pro segundo mesmo que vai estar o nosso segundo morador aqui. Agora o quarto tá sinistro. Vamos conhecer a casa da Zama Benta. E aí? E aí Zama, já chegou chegando. Tinha duas semanas de time e já tá em viagem internacional, pró debut, aí como que tá? Pensa. Tudo organizadinho? Tudo organizadinho. Deixa tudo prontinho. Como que foi? Mostra aí pra gente como que foi a organização da dieta no voo aí pra não furar a programação. Ah, eu já deixei pronta a de ontem, né? E a de hoje. Hoje eu tenho só mais uma. Essa aqui é das oito. Ó, tudo... Tudo etiquetadinho. Uma dica legal pra quem for fazer uma viagem internacional, às vezes, né? Será que pode entrar com comida? Bolsinha térmica. Armíter transparente. Etiquetado. Todas as refeições certinho. Né? Sem água, sem líquido, sem molho. E aquele gelo de plástico pra não dar problema no embarque. E não perde nenhuma refeição. Agora nós já trouxemos todas as refeições até a noite, né? A gente tem... Caso desse um atraso aí no voo, alguma coisa, teria garantia de estar tudo em dia. Agora o próximo passo é ir pro mercado e comprar a dieta e amanhã começar a trabalhar. Como é que foi sair do Brasil pela primeira vez? Foi maravilhoso. Tá com saudade dos filhos já? Tô, né? Dá saudade, né? Mas vou aproveitar o momento, né? Primeira vez tem que aproveitar bem, né? Bora lá, vamos conhecer a cozinha. Esse aqui vai ser o lugar mais frequentado da casa. Temos mais uma moradora aqui, que já tá lavando. Já chegou já limpando. Marcela, Marcela vai competir. Marcela porque não conhece a esposa do Zanka. Vai competir na Wellness Amador e vai trazer o Procard. Vamos ver. Se Deus quiser. Esse aqui é um lugar que vai ficar cheio essa geladeira aqui. Bodybuilder é um espaço mais utilizado. A geladeira é pequena pra gente, né? Essa geladeira vai ter que se organizar muito. Vai ser uma missão em sair da geladeira aí pra dar certo. Agora vamos lá pro segundo andar. Um espaço que acho que vai ser bastante utilizado também. Quem não estiver sofrendo tanto com a dieta, né? Vai vir aqui, se divertir um pouco. Tem mais um espacinho pra dar uma relaxada. E agora aqui o quarto do Eric Selvagem e nossa Miss Olympia. O Gugu, peraí. Ué. Vixe. Qual foi? Vamos fazer visita. Peraí. Inspeção. É o Pacho na sua casa. Tinha o Gugu na minha casa? É o Gugu? O Gugu que ia acordar, não. Quem que ia acordar os caras? Peraí. Tem Rodolfo. Tem Rodolfo. Tá demorando demais já, né? Pensei que nem fizique pra pôr bermuda era rápido. Pois é, quero nem fizique. Só botar bermuda, pô. Vamos lá no quarto do gigante que eu tenho. Vamos pro próximo morador. Daqui a pouco a gente volta aqui. Ô Lins, volta pro quarto. Bom, só pegar o carregador aqui. Peraí. Ó, aqui é o meu quarto, ó. Esse aqui é o meu. Aqui ó, bicho. Eu trouxe aqui, ó. Olha essa parte da bolsa. Pra você pensar que pode dar errado. Tem remédio pra câimbra. Tem... Lachante. Se tiver algum problema, tem o que... Farmácia do Pacho. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vai pro seu bar. Quero aguentar teu quarto. Fica à vontade, irmão. É nosso. Tá em casa baixando a temperatura aqui, porque tá ússeo, velho. Aqui, nossa missa Olímpia. Welcome to my... Olá, pessoal da Integral TV. Bem-vindos aqui à bagunça do nosso quarto. Acompanhar agora uma semana incrível, com vários atletas incríveis competindo. Eu e o Pacho tá aqui pra acompanhar eles também, ver todo mundo. E com fé em Deus, precisamos algumas vagas aí, né? Pro Olímpia. Com certeza. Vamos lá. Vamos arrumar alguns parceiros pra viajar pros Estados Unidos com a nossa Miss Bikini aí. É, pra acompanhar. Com certeza. Com certeza. Meu Deus. É isso. Esse é o quarto da gente. Terminando mais cinco dias, fazer quarentena, entrar nos Estados Unidos, né? E pronto. Vamos lá ver o quarto do Zanca. Ó, tem uma sinuquinha aqui, uns joguinhos aqui. Você joga sinuca? Ah, eu jogo não. Eu dou aula. Ah, então depois ele me dá uma aula aí. Tem algumas apostas. Aqui eu mostro. Volta, volta lá, vamos lá. O que você tá fazendo no quarto do Pacho aí, cara? Vindo pro meu quarto, cara. Tudo no banheiro. Mas aqui, pô, no meu quarto. Acho que ele foi pegar alguma coisa sua ali, cara. Mas o banheiro é de compartilhado. Ele ouviu falar que tinha medicamento e já foi lá. Esse é o nosso quarto. Meu e do Gui, né, Gui? É. Mano, é fresquinho demais nessa casa. A casa é bem boa, tudo fresco. E lá fora o sol tá adorando. A gente tá pegando lá. Nossa, muito legal. Obrigado, eu integral médica. E aí, monstro, foi de boa viagem? Foi nada. Não foi. Conta aí, conta um pouco pra galera aí. Cara... Teve um estresse forte, né? Teve. Teve um estresse da parte da minha vacina, que não era internacional, né? Minha vacina foi certificada nacional. Mano, foi uma correria. Ainda bem que a gente chegou com três horas de antecedência lá. Conseguimos fazer... Em alguns países, pra gente entrar, a gente precisa do certificado de febre amarela. É. O Thiago tomou, mas ele não tava com certificado internacional, né? Sim, sim. Foi uma correria coisa de Deus, cara. No último minuto, eu consegui o comprovante e consegui embarcar. Graças a Deus deu tudo certo. A gente chegou bem cedo, daí foi dando horário, dando horário. Eu falei pra ele, monstro, ó, vou ter que ir cuspiar. Eu achei que não ia dar, não ia dar tempo. Não tinha perdido as esperanças também. Eu vou pra lá cuspiar porque eles não podem perder o voo e depois vai ter que ver outro pra você. Daqui a pouco, no último instante, eu li em sujo lá dentro do avião. Caralho, mano, foi uma emoção, velho. Foi forte, velho. Qual que é a frase que você falou quando tá dando ruim? Quando começa assim dando umas coisas erradas, o final sempre dá muito certo. Vamos lá, vamos pra cima. É isso aí. Vamos ver o nosso próximo morador. Esse tá na range. Esse tá bravo. Eu cheguei perguntando pra ele como que tá o deserto. Ele pinta o quê? Ele falou que queria passar pelo deserto. Pergunta pra ele como que tá. Eu acho que tá deserto. Tá bem deserto. Eu acho que você me gemidim mesmo no fundo. Eu vou falar assim, filhão. Vamos ver as poses. Fica louco. Rosaco. Preciso ver você aí, cara. Tá no banheiro? Deserto. Deserto. Olha, colocou um negócio pra ser cajinho. Deserto. Deserto. Como é que tá o deserto? Tá foda, mano. Tá foda. Tá com fome? Muito. Tá cansado? Porra. Pacho sabe que eu tô cansado. Vamos deixar ele dormir? A gente vai fazer uma sessãozinha depois agora. Tchau. Manda um beijo. Falou, filhão. Tchau. 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 Qual é que tá o deserto? E aí, galera. É essa casa que a gente vai ficar aqui em Barramos. Acompanhe o canal essa semana. As mensagens que vocês deixam pros atletas aí, as boas vibrações, as boas energias, vocês não imaginam o quanto ajudam eles, então acompanhem o canal, acompanhem o Instagram de cada um, a gente está tentando mostrar tudo que eu vou estar fazendo nessa retrofinal pra vocês. E as mensagens, essas boas energias de vocês ajudam muito a gente. Obrigado a todo mundo que está acompanhando Não esqueça, se você gostou, deixa aquele like Deixe seu comentário Se inscreve no canal Se inscreve no canal